Nesse momento está sendo entregue a nossa população a revitalização do nosso ginásio de esportes. Dois, três, está entregue esta obra onde reinauguramos nesta data o ginásio de esportes Tancredo de Almeida Neves. Nesse momento as autoridades, restaurado o busto do homenageado, aquele que leva o nome desse ginásio de esportes, do ex-presidente Tancredo de Almeida Neves. Foi restaurado pelo nosso restaurador e vereador Chiquinho, lembrando que em 1987 o presidente fazia em Assis-Chateaubriand esta inauguração. Portanto, está reinaugurado estas instalações. E que em nome da presidente da casa, vereadora Vera Pestrana, que nos incumbiu de estarmos aqui nesta noite para recepcionar todos aqueles que nos visitam, todas as delegações. E dizemos de que nesta noite e nestes dias Assis-Chateaubriand estará de braços abertos, cada cidadão desta cidade estará de braços abertos para receber cada um dos nossos visitantes. Pode contar com o povo de Assis-Chateaubriand. Exatamente. Agradecer ao município de Assis-Chateaubriand por mais uma vez acolher esse grandioso evento do estado. Quero cumprimentar ao senhor, estender também ao deputado Sérgio Souza, parabenizado também por destinar de sua emenda recursos para o esporte. Nós que vivemos no esporte, a gente agradece muito isso. Valorizem os jogos. Eu como atleta já estive desse lado aí também. Foi aí onde que iniciei minha carreira como atleta profissional também. Foi nos Jogos da Juventude. Me lembro muito bem dessa época. Então aproveitem bem essa fase que vocês têm da vida. Gostaria de ter aproveitado mais. Mas é curta e breve. Por isso aproveitam bem. Assis novamente. Hoje em um dia especial. Há alguns anos atrás. Acho que uns três anos pelo menos, né Marcel? Nós estivemos na sala do ministro do esporte, o Aldo Rebelo, eu e o Marcel Micheleto, e era o Aldo um grande amigo do nosso saudoso Moacir Micheleto. E lá dizíamos que sendo o Aldo ministro do esporte, naquele momento, prefeito Toninho, ele poderia fazer uma deferência em favor de Assis, uma deferência e uma homenagem ao seu colega de Câmara dos Deputados, o já saudoso Moacir Micheleto. E colocou aqui recursos na ordem de 700 mil, naquele momento, necessários para nós iniciarmos a recuperação desse ginásio. Nós cuidamos do município de Assis por inteiro. Nós cuidamos da revitalização da Avenida Tupansi, cuidamos de assaltar esse município inteiro. Prefeitos que têm projeto, que têm comprometimento e investem na habitação, investem no meio rural, como está aqui o maquinário aqui na frente, e cuidam do esporte. Vocês estão aqui representando o município de vocês. Que orgulho que é isso! Vai haver aqui, cumprimentando ao pessoal da imprensa em seu nome, vai haver aqui uma rivalidade de cidades, mas isso é saudável, uma disputa de doutrina, de ética, uma disputa de esporte, aonde vocês levam o nome da modalidade que vocês vão estar praticando, mas levam também o nome da doutrina, da educação, o nome da terra de vocês. Nós estamos vendo no esporte, não despesa, mas sim investimentos. Estamos pulverizando recursos em todas as modalidades e fazendo investimentos pesados, como nós fizemos aqui no ginásio de esportes. São mais de um milhão de reais investidos nesse ginásio, para que a gente possa dar aos nossos munícipes, àqueles que vêm participar das modalidades esportivas, condição de competição de alto nível. Quero aqui agradecer sempre, Sérgio, você, que foi junto comigo, lá no ministro Aldo Rebelo, ministro que ajudou a colocar esse dinheiro, e o Sérgio lá acompanhando sempre, não só no esporte, mas em todas as áreas do nosso município. Acabamos de receber o Sérgio Sousa, uma esteira de mais de meio milhão de reais, para que a gente possa levar melhorias no interior do município, onde a gente tem mais de mil quilômetros de estrada rural, e a gente precisa muito desses equipamentos. É uma honra ter você como nosso deputado federal, participando ativamente e verificando que no esporte, viu, Jorge? É bom investir, é importante os prefeitos verificarem o quanto faz bem ao povo da sua cidade investir em modalidades esportivas. Em nome do povo de Assis-Chateaubriand, quero dizer a vocês, todos os atletas desses municípios que estão aqui, sejam bem-vindos, continuem participando e honrando os municípios aonde vocês visam. É um dia importante para Assis-Chateaubriand, um dia de competição, sim, mas acima de tudo, de confraternização dos municípios aqui do Oeste do Paraná. Viva os Jogos da Juventude, viva Assis-Chateaubriand, viva o esporte do Oeste do Paraná. Obrigado, boa noite.